Oizinho povo de Deus, tudo bem com você? Que bom te ver, que bom estar aqui com você hoje, glória a Deus. Hoje tem uma palavra muito forte, é uma palavra um pouquinho controversial, mas Deus é maravilhoso, Ele é fiel e Ele fala a verdade para nós. Então você precisa continuar assistindo esse vídeo para ouvir a mensagem de Deus para a sua vida hoje, amém? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem, dá seu like, deixe um pedido de oração embaixo e se inscreva nesse canal para receber divocionais proféticos todos os dias aqui no YouTube, amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito do Senhor Deus está falando hoje, meu povo, eu trouxe vocês a lugares de abundância, eu coloquei diante de vocês um banquete, um banquete da minha bondade, diz o Senhor, vocês comeram da abundância que estava disponível, diz o Senhor, tenha havido riqueza para o seu banquete, uma riqueza da minha palavra e da minha bondade e da minha vida, diz o Senhor, diz o Senhor, não fiquem saciados como aqueles em um banquete romano que comeram até se fartarem e depois adoeceram e vomitaram para comer mais. Vocês estão tão sobrecarregados que mal recebem algo de mim antes de passar para o próximo, comendo de forma indiscriminada aquilo que está disponível, sem dar tempo para a digestão, consumindo de maneira ávida tudo aquilo que está à sua frente, sem impactar a sua vida e sem compartilhar, como a água que flui para uma piscina fechada. Ela não está fluindo conforme eu planejei, diz o Senhor. Meus rios de água viva são projetados para fluir para dentro e para fora de vocês. Uma corrente em constante renovação de um revigorante fluxo de vida, diz o Senhor. Vocês não sabem que eu abençoei vocês para que sejam uma bênção para as outras pessoas? Pergunta o Senhor para você hoje. Sejam criteriosos e tenham alto controle sobre aquilo que consomem e, quando diz o Senhor, permitam que as minhas palavras se enraizem em vocês e se tornem vida, primeiro para vocês e depois para os outros, diz o Senhor. Pois está escrito, Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olhem ao redor do mundo em que vocês vivem, diz o Senhor. Você consegue ver aqueles que estão morrendo de fome, desesperados, por minha bondade e por minha vida? Pergunta o Senhor. Tomem da abundância com que vocês se deleitaram. E compartilhem o pão que dá a vida para aqueles que não são tão abençoados, diz o Senhor. Pois está escrito, Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Vamos orar. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Papai maravilhoso, Deus perfeito, Senhor Deus justo, glorioso, santificado, perfeito, honroso e glorificado. Oh, Santo Deus, venha ao teu reino. Oh, Santo Deus, seja feita a tua vontade. Oh, Santo Deus, faça teu querer na nossa vida. Nos ajude a viver conforme a tua palavra. Nos ajude, Santo Deus, a apresentar diante de ti sacrifícios. Sacrifícios que são cheiros suave para as tuas narinhas. Oh, para as tuas narinas. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, nos ajude a reparar aqueles que são necessitados pela nossa volta. E nos ajude, Senhor, a compartilhar o pão que dá a vida verdadeira. A sermos oportunistas e astutos, Senhor, para agarrar cada oportunidade, para compartilhar as tuas boas novas. Para fazer boas obras pela fé e para compartilhar as nossas bênçãos, não só espirituais, mas físicas também e financeiras também. Eu te peço, Senhor, capacite a pessoa que está orando comigo agora e me capacite a mim também, Santo Deus, a compartilharmos aquilo que tu nos dás. Pois isso é sacrifício vivo que te agrada e que glorifica o teu nome. Eu te peço, Senhor, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.